Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Saúde, né? Gente com saúde, de máscara e em casa. É o jeito, nós não temos outra solução por enquanto. Mais um dia teremos, né? Vai passar, poderemos ter a liberdade. Nós tínhamos e, de repente, nem dávamos tanto valor a ela. Agora a gente está sentindo falta dessa liberdade. Estamos dentro de casa, confinados, né? E tomara que isso aí tudo passe. Que a gente volte a se ver, a se reunir, a brincar, a rir, né? Se abraçar. A gente não pode fazer nada disso. Tomara, tá bom? Bom, hoje nós temos a aula de produção textual. Vamos continuar estudando conto policial. Como eu falei pra vocês na última aula, é uma coisa que eu gosto demais, né? É uma leitura que prende, que me prende, prende o leitor, pela curiosidade que quando o policial desperta. A pessoa que escreve o gênero policial, o gênero do mistério, ela consegue envolver o leitor de uma tal forma que ele não consegue largar o livro. Eu sei que muitos de vocês já leram o livro A Droga da Obediência. Tem gente que leu até no passado, não é? E a gente, infelizmente, não vai poder trabalhar. Mas a gente pode também, se vocês estiverem em casa, nós podemos continuar a estudar. Vou pegar aqui pra vocês verem os outros livros, tá? Aqui no texto vai falar sobre a droga da americana. Então, é uma saga do Pedro Bandeira. A Droga da Obediência, a Droga do Amor, Anjo da Morte, Pântano do Sangho, a Droga da Americana. É uma saga. Em todos eles, nós temos os caras, os caras, né? Um grupo de meninos, de meninas, né? É uma menina e os outros são meninos, do colégio, elite, que se unem para desvendar determinados mistérios. Vou mostrar a vocês, ó. O Anjo da Morte, muito bom. Excelente, tá? Os caras, os cinco adolescentes da Droga da Obediência, envolvem-se. Na investigação do assassinato de um grande ator de teatro. Mal sabiam eles que teriam de enfrentar o Anjo da Morte. Um ex-policial, nazista, culpado do massacre de milhares de pessoas em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Muito bom. O outro que eu tenho aqui é a Droga do Amor. Muito bom também. Um cientista americano que havia criado a cura para a praga do século. O mal que está transformando o amor em morte é sequestrado no Brasil. E a professora de Magri, baleada, Magri e Sumbinho tentam desesperadamente reunir o grupo secreto dos caras para investigar esse crime tão tremendo para a humanidade. Então, a professora foi baleada. Mas Miguel, Calu e Crânio, por não quererem disputar o amor de Magri, uns com os outros, evitam enfrentar o problema, dizendo que o grupo dos caras está morto. Para gravar a situação, o Dr. QI, Dr. QI, ele aparece na Droga da Obediência. O rei dos criminosos foge da Penitenciária de Segurança Máxima. Então, quem leu já a Droga da Obediência, viu que o final do Dr. QI foi preso, né? E aqui, ó, na Droga do Amor, ele continua, só esses investidos, né? Eu tenho outros. Pântano de Sangha, olha que bonito esse. Pântano de Sangha. Miguel, Crânio, Calu, Magri e Chumbinho envolvem-se com o crime organizado que está agindo no Pantanal de Mato Grosso, liderado pelo misterioso e implacável Ente. Em um enredo fascinante, repleto de suspense do começo ao fim, discute-se a dramática destruição dos jacarés, dos índios e da natureza em um dos últimos lugares do mundo, que ainda poderia ser chamado de paraíso terrestre. Crânio, o geninho dos caras, é quem terá de arrastar os amigos em sua mais perigosa missão. Olha, mais um da série Os Caras, tá? E eu tenho os outros dois livros do Pedro Bandeira, que não são da... 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 dos caras, mas também é bem puxado para o mistério. Tony se destaca em tudo, é? Aqui o grande desafio. É um dos melhores alunos da escola, excelente nadador e ferem computadores. Ele pode fazer tudo o que um garoto de sua idade é capaz, ou quase tudo. Insegura em relação a garotas. Tony não sabe o que fazer para conquistar Carla. A distância entre os dois desaparece no dia em que o pai da garota é preso. Tony não acredita na culpa de seu Afonso e, com a ajuda de Carla, tenta desvendar o mistério por trás do crime. Conspirações e terríveis segredos escondem-se entre as paredes do conceituado colégio-professora Cidinha Moura. Para superar os obstáculos e descobrir a verdade, Tony precisará de muita coragem e determinação. Mas isso ele tem de sóbrio. Então, olha só, também o mistério acontece em um colégio. É um outro colégio, não é mais o Elite, tá? E o último livro que eu tenho aqui, A Hora da Verdade. Yara e Adélio são amigas inseparáveis e uma dupla perfeita no time de vôlei do colégio. Mas Yara ainda ama o ex-namorado, Desmondo. E o rapaz está completamente apaixonado por Adélio, que retribui esse amor. Olha o triângulo amoroso aí, né? A sinceridade que existe entre as amigas se dissolve na mesma proporção em que cresce o ciúme de Yara. Envenenada pelo ódio, ela trama a destruição desse namoro e a reconquista de Desmondo, sem hesitar em manipular os colegas para conseguir o que quer. Amizade, paixão, amor, leandade. De tantos sentimentos, é o ciúme que predomina nessa história, inspirado em duas obras da literatura sobre o tema. Olha só, é baseado em O Telo, de William Shakespeare, e Dom Casmurro, que eu adoro, que eu sempre falo com vocês, de Machado de Assis. Então, também é um livro super interessante. Para vocês verem também, que a ideia, o conceito de triângulo amoroso, não acaba na época lá do Shakespeare, ou na época do Machado de Assis, tá? Tem o poema de Drummond, que diz, João amava Maria, que amava fulano, que amava Cicano. Então, é essa inconstância do amor. As pessoas não são determinadas. O fulano vai amar a menina e a menina vai amar o fulano. Não é assim que funciona, geralmente, né? Então, olha lá. A Hora da Verdade. Excelente livro, também recomendo. Então, já que nós estamos nesse momento, assim, muito em casa, procurem. Procurem ler um bom livro, isso aí ajuda o tempo a passar. Na última aula, deixei para vocês um trabalhinho de interpretação, né? O grande, com o texto, o grande assalto e medo. Dois textos para interpretar. Eu vou corrigir e depois postarei as respostas, tá? Então, o texto diz o seguinte. Avenida Santo Amaro, às 13 horas. Um homem mal vestido para em frente a uma concessionária de automóveis fechada e nota as bolas promocionais amarradas à porta. Um policial desce da viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado em frente a uma concessionária. O suspeito está mal vestido e descalço. Uma senhora sentada no banco do ônibus que para na avenida para pegar passageiros comenta com a moça sentada ao seu lado que tem um mendigo todo sujo parado em frente a uma loja de automóveis. Um senhor passa para um homem todo sujo, segura a carteira e começa a andar apressado. Logo que nota a viatura estacionada mais à frente, se sente seguro, amenizando os passos. Um jovem tenta desviar de trás do ônibus parado, os policiais que ele vê logo à frente lhe trazem desconforto, pois seu carro está repleto de drogas que serão comercializadas na faculdade onde estudam. O homem mal vestido resolve agir, dá três passos à frente, levanta as mãos e agarra duas bolas promocionais. Faz a conta rapidamente e se sente realizado. Quando pensa que ao vender as bolas, poderia comprar algo para beber. Uma moça alertada pela senhora ao seu lado no ônibus chama a atenção de vários passageiros para um homem que, segundo ela, é um mendigo e diz alto que ele acabou de roubar algo da concessionária. Um jovem com o carro cheio de drogas para vender na sua faculdade nota o homem correndo com duas bolas e dá ré no carro ao ver os policiais vindo em sua direção. Um policial alcança o homem mal vestido e bate com o cabo do revólver em sua cabeça várias vezes. O homem, tido como mendigo pelos passageiros de ônibus em frente, cai e as bolas rolam pelo asfalto. O motorista que dirige na mesma linha a oito anos tenta ficar com o ônibus parado para ver os policiais darem chutes e socos em um homem mal vestido, que está caído na calçada, mas o trânsito está livre e ele avança passando por cima e estourando duas bolas promocionais. Aí nesse texto nós temos várias coisas. Nós temos que esse homem, será que ele era ladrão? só porque ele estava mal vestido? O outro que estava no carro, tinha drogas para levar para a faculdade. As pessoas como julgam o outro, se o outro não estava bem vestido, já julgam que ele é um mendigo, que ele é um assaltante. Então são várias situações. Descreva o homem que está em frente à concessionária, o homem mal vestido. O que este fato desperta nas pessoas? As pessoas olham parecendo com desprezo. O conto narra um grande assalto? Não, é lógico que não, o título está lá, o grande assalto. Mas que assalto é esse? Ele conta que o conto conta apenas um mendigo que quer roubar duas bolas promocionais na concessionária. Que relações podemos estabelecer entre o título com os diferentes personagens que aparecem nessa história? Aqui é para mostrar o preconceito das pessoas com o visual de alguém. Se você olha a pessoa, olha o preconceito aí, negra, uma pessoa mal vestida, um mendigo, você já recua, você já acha que vai ser assaltado sem o preconceito. O cenário é na rua, o tempo é às 13 horas, não é tempo verbal, o tema é uma grande assalto. O foco narrativo é em terceira pessoa. Então, justificando com o trecho do texto, aqui nós temos logo no início um homem mal vestido, para em frente a uma concessionária e nota as bolas, ou o policial alcança o homem mal vestido e bate com o cabo do revólver em sua cabeça. A situação inicial, o homem para em frente a concessionária de automóveis, o conflito, ele pega as bolas, dá três passos à frente, levanta a mão e pega as bolas que estavam penduradas lá na concessionária. A situação final, os policiais batem nesse homem, nem sabem o que aconteceu direito, mas eles fazem isso. A gente tem visto isso na televisão demais, né? A polícia agindo de uma forma muito brusca com as pessoas. Qual é o sentimento das pessoas em relação ao homem? Ninguém liga, porque acha que ele é um mendigo, está mal vestido. Dentre os inúmeros problemas das grandes cidades, está a violência e o preconceito. Como o texto trata desses dois temas? Trata a violência dos policiais? Normal, né? Ninguém faz nada. O preconceito das pessoas contra o homem, o preconceito faz isso. Acho que o policial está certo em bater muito no homem. Pensando no tema do contexto, estabelece o paralelo entre a situação do homem mal vestido e do jovem universitário que está com droga no carro. Olha só, só porque o outro está de carro, é universitário, os policiais não desconfiam dele. Olha a situação. Já o outro, que está mal vestido, mal trapilho, está descalço, pegou duas bolinhas, soprar duas, como vocês dizem aqui, dois papos, né? Pegou e, de repente, para levar para uma criança ou para vender, não sei. Mas, o outro, ninguém sofreu, ele não sofreu preconceito nenhum, ninguém achou que ele iria fazer nada de mais, né? Então, ele é julgado como um ladrão, um mendigo aí, né? Não como uma pessoa que estava precisando de um dinheiro para comer alguma coisa. Bom, aí vem o outro texto. O outro texto é medo, tá? Eu não vou ler esse outro texto, porque ele demora mais um pouquinho. Eu vou só dar respostas, tá? O texto fala, o título já é medo. Certamente, você já escreveu o bilhete. Quais elementos desse gênero precisa apresentar? O bilhete tem a data, querido fulano, destinatário, você está escrevendo, a saudação. Olá, tudo bem? A mensagem em si é despedida. O destinatário é o filho, que está escrevendo para quem? A emissora do bilhete é a mãe, tá? Filho, seu pai e eu precisamos viajar. Então, quem está escrevendo é a mãe. Ah, no bilhete, escrito pela mãe, o vocativo, identifício, quando ela diz, arquimedes, né? Explique o uso das aspas, da palavra perder. Porque a palavra perder aqui não foi usada no sentido verdadeiro dela, né? Foi usada no sentido conotativo, figurado e mostra a ironia. O que significa aquietar o fácil? É ficar em casa, ficar quieto. É o que a gente está fazendo, a gente está quietando o fácil em casa. No trecho, o que só ratificava, sua preferência pelo autor. Ratificar quer dizer confirmar, autentificar o ato ou compromisso. Essa palavra tem uma outra parecidíssima, é retificar. Retificar é consertar, tá? E ratificar é confirmar. Quem é Edgar Allan Poe, nós já vimos isso, né? É um grande escritor, é o mestre do mistério. Identificar no texto aí, o foco narrativo, terceira pessoa, o narrador é observador. Espaço físico, a casa do personagem, arquimedes, na sala de estar dele, precisamente, né? O espaço temporal, o tempo é indefinido. Os fatos aconteceram à noite. Aqui tem um pedacinho. Levantou-se para fechar a janela, que havia deixado aberta, e constatou que o céu estava estrelado. Quem é a Berenice? É personagem de uma das histórias do livro de Edgar Allan Poe. Que fato despertou a atenção do rapaz? Uma pequena caixa vermelha sobre o aparador que ficava próximo à janela. E o que aterrorizou o rapaz? Ver no sofá, uma pasta de folhas de alface, pepino, ketchup e mostarda, e no chão, os cachos do pequeno tesouro garimpado pela mãe, de Hong Kong. Então, que ela viajou para Hong Kong e trouxe isso, tá? Pequeno tesouro. Então, o medo dele, aqui no título do texto é, medo, né? Medo, medo da mãe. Medo era da mãe. Que fato traz o rapaz à realidade. É o som do telefone tocando. Quem estava telefonando e o que dizia? Era Carla. Dizia que arrancaria o couro dele se ele não tivesse uma boa desculpa para o fato de tê-la deixada esperando em frente ao cinema. Eles haviam marcado um encontro para ir ao cinema e ele não compareceu. Podemos concluir que tudo não passara de um sonho. Aqui, conclusão, Arquimedes chegou após o telefonema. Ele concluiu que estava em uma enrascada tremenda. Destruiu o sofá e a obra de arte que a mãe tinha trazido de Hong Kong. E ainda perderia a namorada, porque não foi o encontro dela, né? Na hora marcada, tá? Então, esse foi a nossa interpretação da semana. Agora eu quero falar com vocês sobre o módulo 13, na página 145. Relembrar a vocês as características da narrativa policial. Aqui na página 144 nós temos essa imagem aqui. Isso aqui é um filme maravilhoso, né? Pantera Cor de Rosa é policial, mas é também uma comédia muito boa. Vale a pena assistir. Então, nós temos aqui. A ocorrência de um crime enigmático, que será o conflito da narrativa. Então, aconteceu um crime, mas ninguém sabe por quê, como desvendá-lo, se aprova, se não há. A presença de um personagem disposto a desvendá-lo. Quem é? É um detetive particular. Existência de duas narrativas e uma só. Eu tenho, além do que acontece, do que sucedeu, o crime, né? Eu tenho a situação do detetive também. Preferência pelo narrador personagem secundário. Nós vimos no outro texto, nós temos Sherlock Holmes e Watson, que é o ajudante dele. O Watson é quem é o narrador. Ele é o narrador secundário. Disseminação de pistas, indícios e provas. Quer dizer, as provas são sempre escondidas, acabam com as provas, com as impressões digitais, tudo. Organização em sequência lógica e gradual. Aos poucos vão acontecendo. Há um detalhismo na composição. É tudo muito detalhado para quê? Tudo isso vai fazer com que o leitor fique curioso com o que vai acontecer. Rigor quanto à verossimilhança interna e à externa. Nós estudamos verossimilhança, aquilo que a gente acaba acreditando que é verdade. A interna é quando acontece no nosso mundo e a externa no mundo fora do nosso alcance. Final revelador e surpreendente. Há sempre aquela história que diz que quem matou foi o mordombo, mas não é mais isso, né? Às vezes quem matou, até nas novelas de televisão hoje, quem cometeu algum crime, é aquela pessoa que a gente menos esperava. Elementos que podem aparecer. Falsas pistas para enganar o leitor. Incriminação de um personagem inocente para gerar um conflito. No princípio, o fulano é preso e ele fica preso até se descobrir quem cometeu realmente o crime. Álibos que em longas narrativas eliminam a possibilidade do criminoso ser algum dos suspeitos. Cúmplices do criminoso que aumentam o clima de suspense. E nas mais modernas, há, às vezes, investigadores que não são detetives particulares. Olha o caso aqui do nosso livro, não é? A Droga da Obediência. São crianças do colégio elite. Essas crianças, elas vão investigar o que está acontecendo no colégio. Os detetives são mais humanizados, né? Detetive criminoso, ou cúmplice do criminoso, e narrador protagonista, tá? Então, essas são as características. Aqui nós temos, na página 146, o texto do sequestro na elite. Tem a análise do texto e depois nós temos as propostas. Tá bom? Então, vocês vão ler tudo isso e eu vou passar o trabalho pra vocês. Tá bem, queridos? Então, essa foi a nossa aula de produção textual de hoje. Fiquem com Deus em casa. Vai dar tudo certo, tudo isso vai passar. Tá bom? Beijos. Tchau.